Olá pessoas incríveis da internet, hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente não é o meu objetivo com esse vídeo atacar ninguém ou causar qualquer tipo de hate de comentário maldoso, eu não quero nada disso o único objetivo desse vídeo é trazer a verdade sobre as alegações que uma pessoa fez contra mim primeiramente em dezembro de 2022 e agora nessa última semana mais especificamente esse vídeo tem o objetivo de desmentir as coisas que foram inventadas sobre mim e foram divulgadas aí pela internet com as provas necessárias eu vou começar dizendo que ninguém, absolutamente ninguém tem a obrigação de gostar de mim só que nos últimos tempos comentários desse tipo, tipo, hate e bullying surgiram nas minhas redes sociais e não só nas minhas redes sociais, mas nas redes sociais das marcas que eu trabalho nas redes sociais das pessoas que trabalham comigo e não foram comentários leves, foram comentários muito pesados comentários desejando que a gente morresse, comentários ameaçando a gente diretamente falando eu sei que você pega o metrô na estação tal e eu vou lá então assim, eu queria dizer pra você que me acha feia, que me acha antipática que não gosta do meu jeito, que não vê verdade em mim você tem todo esse direito e você pode até ser um completo babaca e vir nas minhas redes sociais e comentar isso e ficar comentando isso o tempo todo é direito seu você tem inclusive o direito de achar que é um completo absurdo que eu continue aqui tentando fazer o meu trabalho no youtube, nas outras redes e que eu continue divulgando a minha marca e que eu continue tentando melhorar você pode achar que eu sou uma pessoa ruim você pode achar que eu sou incapaz de mudança isso tudo você pode falar você pode achar mas, embora isso seja um direito seu de achar e às vezes de falar ninguém, absolutamente ninguém tem o direito de me acusar de fazer coisas que eu não fiz todo mundo tem o direito e a liberdade de expressão de falar o que quiser desde que aquela coisa seja verdade e nesse caso, não é ninguém, absolutamente ninguém tem o direito de falar mentiras sobre os outros acusar ele de ter feito coisas sendo que essas coisas são mentiras e isso pode ter consequências judiciais tanto na vara criminal, quanto na vara civil e aí você deve estar se fazendo assim uma pergunta muito óbvia mas Karen, se tudo isso que você é, tá falando sobre você é mentira por que você só tá falando agora? então, pra começar quando essa pessoa fez o primeiro vídeo ela tornou público elementos de um processo que corria em sigilo de justiça esses processos trabalhistas eles geralmente têm um sigilo porque é pra proteger a reputação do empregado pra não ficar assim fácil pro empregador, o próximo empregador digitar o nome dela no Juiz Brasil e achar quais foram as coisas que ela fez ou desfez ou quem processou, quem não processou e o nosso processo mesmo encerrado ele ainda continuava em sigilo de justiça eu vou falar isso mais pra frente mas assim, pra mim ter postado só o veredito da justiça já bastava porque o veredito da justiça ela concedeu a carteira CLT que a pessoa tá pedindo mas ela, junto com essa carteira CLT ela colocou um monte de outros processos e o resultado do processo foi extremamente desfavorável pra essa pessoa inclusive desmente tudo que ela tá falando e além disso eu sempre tive verdadeiramente preocupada com o estado de saúde dessa pessoa porque eu sei que ela é uma pessoa frágil eu sei que ela tem um estado de saúde mental complicado a gente sempre soube desde o começo que ela começou a trabalhar aqui a gente entendeu que ela era uma pessoa mais delicada e a gente nunca negligenciou isso muito pelo contrário e por a gente saber disso não só eu como toda a minha equipe ficou extremamente assustada quando ela postou aquele vídeo a gente não sabia se ela tava bem se tinha acontecido alguma coisa algum gatilho alguma... a gente só não entendia tanto que, assim eu fiquei tão em choque naquela semana que eu não conseguia nem raciocinar então eu fiz um vídeo lendo o veredito que os meus advogados me disseram Karen, lê isso daqui isso aqui é o suficiente porque é a decisão da juíza mas muitas pessoas elas não entenderam e outras não acreditaram em mim eu tentei resolver essa questão de maneira assim, privada com essa pessoa desde o começo desde antes do processo e ela nunca quis inclusive, assim recentemente por causa das coisas que aconteceram eu falei com ela perguntei se ela tava bem mandei mensagem tentei resolver novamente esse problema com ela no privado em vez de me responder ela decidiu fazer um vídeo publicando todos os prints na internet e aí isso ela não tinha minha autorização pra fazer mas mesmo assim ela fez e aí eu entendi que ela não quer a minha ajuda e tá tudo bem ela não querer a minha ajuda mas aí eu também entendi que eu ia ter que me defender desse jeito eu contratei essa pessoa em meados de 2019 quando eu abri um formulário no Instagram tipo um formulário divulguei no Instagram falando se alguém teria interesse em trabalhar eu recebi várias muitas e muitas respostas aí a gente selecionou algumas e eu conversei com ela eu realmente gostei dela eu fiz a contratação por MEI ela sabia que a vaga seria por MEI mas eu acho que é muito importante eu admitir que tinha sim um vínculo empregatício ali porque o MEI que eu contratei ele tinha alguns benefícios tipo férias 13º comissão de publi pagava pra usar a imagem dela se elas aparecessem em algum vídeo então tipo tinha todos os benefícios de uma carteira assinada então isso foi um erro meu existia sim ali um vínculo empregatício e não uma relação de prestação de serviço entre duas empresas e assim logo na primeira semana de trabalho essa pessoa a gente costumava almoçar todo mundo junto eu tinha o costume de pedir por exemplo ah hoje a gente quer comer hambúrguer daí eu pedia hambúrguer pra todo mundo enfim a gente tinha essa coisa de vamos sentar todo mundo junto comer alguma coisa e conversar e logo na primeira semana nas primeiras conversas essa pessoa ela já admitiu pra gente vários problemas na vida dela várias situações que ela tinha passado e aí a gente entendeu que essa era uma pessoa fragilizada que a gente precisava ter um cuidado especial com ela a relação de equipe ela nunca foi distante e fria tipo eu tinha um espaço de co-working que tem todas as ferramentas tipo câmera computador mas ela era autorizada a levar o notebook pra casa se ela não precisasse da câmera e do espaço pra fazer as fotos ela poderia fazer todo o trabalho de casa ela poderia se atrasar ela poderia faltar ela poderia fazer o horário de acordo com o que ela quisesse o importante pra gente era a entrega de tarefas e quando tava aqui todo mundo no espaço de co-working a gente ria a gente se divertia fazia muita piada uma com a outra realmente assim eu tenho muitas lembranças felizes da época que ela trabalhou comigo essa pessoa ela se divertia assim no trabalho ela fazia várias brincadeiras assim como a gente conseguiu provar perante a juíza ela nunca teve a sua honra ou a sua integridade ferida de maneira nenhuma e ela nunca reclamou do ambiente onde ela tava trabalhando pra que nós pudéssemos melhorar caso ela tivesse alguma reclamação e assim muito pelo contrário do que vocês acham quem fazia as brincadeiras mais ácidas assim e fazia as figurinhas e mandava figurinhas zoando os outros era ela então tipo ela sempre teve essa pegada de ai eu sou muito zoadora eu sou muito feliz eu vou me divertir pra caramba e acabava mandando várias imagens fazendo brincadeirinha e dancinha e a gente tava tudo ok com isso e esse uso de figurinha que ela fazia ela não só fazia figurinha dos outros mas ela também fazia figurinha dela e usava em diversas ocasiões as figurinhas que ela fez pra ela se zoando essa pessoa ela tinha a liberdade total de trabalhar de casa ou fazer o horário dela isso nunca foi um problema a gente inclusive sempre incentivou a ela que se ela não estivesse bem que ficasse em casa mas ela as vezes respondia ah não eu quero ir porque ai é divertido e vocês me distraem então isso nunca foi um problema e apesar de toda flexibilidade essa pessoa ela nunca cumpria os prazos que a gente determinava pra ela de certa tarefa tipo ai esse vídeo precisa ser entregue até o dia tal e aí ela não entregava e falava que se confundia então a gente tinha um problema de produtividade muito grande com ela e mesmo assim a gente tentava entender o momento dela a fragilidade dela o que ela tava passando e levar isso em consideração quando a gente ia cobrar um trabalho ou outro e por entender a fragilidade dela a gente tentou adaptar o trabalho que a gente fazia de diversas formas pra ela então a gente sempre perguntava em que você gostaria de trabalhar o que você gostaria de fazer dentro da empresa pra tentar motivar ela a ser mais ativa e produtiva e ela nunca foi punida pelos vacilos muito pelo contrário a gente sempre tentava achar novas oportunidades pra encaixar ela talvez em outras funções dentro da empresa perguntava pra ela o que você gostaria de fazer dentro da empresa no que você gostaria de trabalhar apesar de toda a flexibilidade que a gente tentava proporcionar pra ela essa pessoa ela nunca conseguia cumprir os prazos e entregar as tarefas nos dias que precisavam ser entregues então a gente combinava com ela ó vai ser feito assim pra ser entregue no dia tal e aprovado no dia tal com a Karen e depois com clientes no dia tal e essa pessoa fazia uma maior confusão ela não conseguia entregar no dia e mesmo assim ela nunca foi punida pelos vacilos dela a gente sempre conversava tentava ajudar ela tentava talvez mudar ela de função perguntava pra ela o que você gostaria de fazer dentro da empresa qual função você gostaria de desempenhar qual cargo qual trabalho o que você tá afim de fazer hoje vamos fazer uma coisa que você tá inspirada pra fazer porque eu prefiro que a pessoa faça uma coisa que ela tá feliz de coração fazendo eu acredito que isso adiciona muito pra minha empresa e assim vou ser muito sincera eu me identificava muito com ela eu vi a situação dela e eu lembrava um pouco de mim sabe eu sabia porque eu sabia que essa questão psicológica pode afetar muito às vezes eu não tô bem pra gravar um publi e aí eu preciso atrasar esse publi então tipo eu entendia que ela tinha essa fragilidade ela tinha esse lado complicado de lidar mas eu me identificava com ela e a gente não queria demitir ela não por pena mas por entender que ela tinha limitações assim como nós também temos como vocês sabem eu já falei diversas vezes aqui eu tenho depressão síndrome do pânico estou em torno de ansiedade generalizada e lutar contra isso é muito difícil então eu olhava pra ela e eu entendia quando ela não entregava um prazo sabe porque eu sabia que eu no lugar dela poderia estar passando pela mesma experiência e vocês sabem eu sempre falei abertamente da minha saúde mental e nunca foi a minha intenção fazer nada que prejudicasse a dela então eu tomava o maior cuidado com isso sempre tomei muitas vezes essa pessoa ela agiu de forma completamente antiprofissional o que prejudicou não só a mim mas também aos colegas de trabalho dela e teve uma vez que ela já enfim a gente vai contar essa história mais pra frente mas prejudicou muito a empresa como se e a minha confiança com o cliente inclusive muitas dessas ações foram que acabaram fazendo ela querer se desligar da empresa então ela se desligou voluntariamente da minha empresa uma dessas coisas era o completo desliz com o ambiente de trabalho então tipo as coisas dela estavam sempre bagunçadas desorganizadas e aí não só as coisas dela mas as coisas do escritório em si era sempre uma zona uma bagunça então tinha que pedir pra organizar também tinha problema com às vezes ela comia e deixava a mesa suja então não colocava copo na lava-louça pra lavar ela deixava tudo em cima da mesa então a gente precisou conversar com ela então assim eu não queria que ela arrumasse a casa eu queria que ela arrumasse as coisas dela eu não queria que ela limpasse a cozinha eu queria que ela colocasse os copos e talheres que ela usou ali pra se alimentar dentro da lava-louça ela não precisava nem lavar uma das coisas que essa pessoa fez no dia do desligamento dela foi dizer abre aspas eu tenho ensino superior e não preciso ficar catando lixo como uma empregada mas em momento nenhum foi pedido a ela que ela catasse lixo ou limpasse a casa ou nada disso a gente só pedia o zelo dela nas coisas que ela sujou que ela também limpasse porque ali era a minha casa era onde eu vivia um dos outros erros mais graves que ela fez envolveu a Comic Con em 2019 eu recebi um convite pra ir pra Comic Con e fazer cobertura através de uma marca a marca só queria me dar os ingressos e queria que eu fosse como aquela era uma semana que tava muito atribulada pra mim esse e-mail por algum motivo caiu no e-mail dela e aí ela me mandou o print falou ó estão chamando e tal pra cobrir pelo Instagram aí eu falei declina porque eu tô muito atarefada essa semana então eu falei pelo meu Instagram não quero e aí ela agiu por trás conseguindo os ingressos pela Comic Con ela continuou falando com a marca conseguiu os ingressos ela coagiu a outra funcionária aí com ela e eu fiquei sabendo porque eu vi umas faturas de Uber Black tipo gigantesca assim de repente chegou aqui 300 reais faz uma corrida eu fiquei tipo o que que é isso e tava sendo usado pelo cartão da equipe que a gente tinha um cartão pra elas comprarem coisas e enfim e aí elas foram no evento que a outra funcionária não tinha nenhum interesse em ir o interesse era dessa menina que se passou por mim e organizou tudo com a marca e depois a marca começou a me cobrar você não vai postar foto você não vai postar nenhum stories a gente te deu o ingresso você não vai postar nada nem marcar a gente e eu fiquei assim meu eu nem fui no evento eu nem tenho nenhum nada gravado pra eu poder postar porque eu não fui daí com certeza a gente perdeu o nosso relacionamento com essa marca e nem esse erro grotesco fez com que a gente quisesse demitir ela porque a gente acreditava que ela podia melhorar que podia haver um potencial nela e aí a gente resolveu dar mais um mês de contrato pra ela falamos olha a gente não tá muito feliz com o seu trabalho mas a gente não quer desistir de você então a gente tá te dando mais um mês e esse mês você fica livre pra achar tarefas que você queira fazer ou inventar tarefas que você queira fazer dentro da empresa e que te façam feliz então ela não aceitou o feedback muito bem mas foi logo depois de um feedback negativo sobre a organização da casa que ela assim eu nem tava em casa nem tava na reunião mas ela fez reunião com a nossa gerente de time foi uma reunião tranquila ela falou que tava tudo ok e aí de repente ela teve um ataque de fúria se demitiu e saiu de casa sem nem avisar que ela tava saindo a partir de agora eu vou convidar duas pessoas que trabalham comigo ainda a Ana e a Heloísa pra entrarem nesse bate-papo porque agora os fatos envolvem uma parte que eu não estava em casa eu não estava na reunião e elas estavam e presenciaram tudo então elas podem contar pra vocês em detalhes o que aconteceu oi gente pessoas entretas da internet eu sou a Heloísa eu trabalho com a Karen agora vai fazer 10 anos assim no comecinho eu trabalhava um pouco com ela em produção de conteúdo mas de uns 9, 8 anos pra cá eu faço o comercial dela que é uma coisa que eu gosto muito de fazer oi meu nome é Ana acho que quase todo mundo já sabe já tá acostumado a ver alguns vídeos enfim eu trabalho pra Karen vai fazer 4 anos esse ano comecei em 2019 e eu ajudo ela na produção de conteúdo desde sempre enquanto a nossa ex-funcionária trabalhava aqui a gente precisava de uma ajudinha extra também pra ajudar ali com a organização de tarefas então a Helo também cumpria essa função e aí amiga como é que você lidava com a questão tipo de improdutividade dela como é que eram os feedbacks que você recebia então eu acho que é legal dar o contexto pra quem tá assistindo o vídeo e não conhece a rotina da nossa empresa que no começo eu realmente a gente fazia só o comercial mas como a gente começou a ter bastante problema com essa questão de prazo com essa questão de feedback e eu sou uma pessoa que tenho uma paciência assim acima da média isso não é só eu que tô falando assim é uma coisa que as pessoas ao longo da minha vida em vários aspectos me elogiam muito por isso a Ká perguntou se eu poderia fazer isso com ela de fazer essa mediação entre as diversas áreas da empresa justamente pra organizar essa coisa de prazo de feedback até pra não ficar em cima da Ká porque nesse momento assim antigamente eu e a Karen a gente morava juntas mas nesse momento a gente não morava mais juntas então assim fazia sentido por exemplo se eu tivesse que dar um feedback não tão legal assim de repente alguma coisa que poderia deixar a Ana não sei um pouco reflexiva e tal ela não ia ter que ficar depois o resto do dia trabalhando comigo sabe então era melhor assim terceirizar esse tipo de feedback e tirar de cima da Karen então justamente por causa dessa nossa antiga colega de trabalho eu comecei a fazer essa tarefa na empresa e olha sinceramente eu acho que os feedbacks eram bem tranquilos assim no sentido de como eu lidava com ela até porque a gente sempre brinca que a gente não é cardiologista né a gente entende que a nossa assim o que a gente faz de serviço é muito importante é muito importante a forma como a gente atende os nossos clientes a forma como a gente entrega os conteúdos mas é aquilo se a gente atrasar pra fazer alguma coisa ninguém vai morrer e é só a gente conversar com todas as pessoas envolvidas nisso até por isso que a gente preza muito ter um relacionamento legal assim com tanto as marcas como os outros prestadores de serviço como colaboradores enfim pra gente é bem importante então assim realmente foi o período que as coisas atrasavam muito acho que foi o único período que a gente teve assim realmente problema de atraso mas ao mesmo tempo né eu sempre tentei entender que as pessoas passam por fases e ao mesmo tempo ela também tava se familiarizando tentando se encaixar ali pra entender como que ela poderia elaborar aquelas tarefas de forma que atingisse o que ela tinha que atender de entrega mas ao mesmo tempo respeitando o jeito dela de trabalhar então a gente tentava assim manejar tudo da melhor forma a única coisa que eu sempre tentei deixar claro é o todo porque também eu acho que muitas vezes quem nunca trabalhou com internet pensa que é tipo você vai fazer um videozinho ali com o swatch do produto e pronto e é isso e não e tem muitas coisas que vão acontecer depois disso tipo a gente vai passar por uma outra edição por uma correção de cor por uma aprovação por uma agenda então eu sempre tento passar pras pessoas tipo o todo assim pra ela entender que ela faz parte de uma equipe de um time né e que isso pode ter assim às vezes o atraso de uma pessoa vai atrasar tipo todas as outras coisas mas no geral eu acho que os feedbacks eram tranquilos né Ana você lembra? é eu lembro que a gente até começou a fazer uma planilha né foi quando a gente começou a fazer a planilha pra tinha essa ideia sempre de tentar deixar um conteúdo pronto pra não fazer no dia o que você vai postar no dia deixar alguns conteúdos prontos pros próximos dias porque se acontecer alguma coisa que às vezes acontecia de você não tá bem de acontecer alguma coisa de saúde alguma coisa em casa você não conseguir ir não conseguir fazer as coisas e naquela época tudo que a gente fazia tinha que usar os equipamentos né no escritório então se você não conseguia ir tinha conteúdo pronto pra gente conseguir postar e não ficar sem postar então eu lembro que nessa época realmente a organização melhorou bastante por causa da planilha também antes como não tinha essa questão de atraso né como todo mundo já ficou bem familiarizado com as tarefas que fazia meio que a coisa fluia e aí a gente nem tinha uma planilha pra controlar né exatamente assim quando que as coisas tinham que ser entregues e tal mas é depois que começou a atrasar um pouco as coisas a gente começou a fazer esse método e meio que a gente usa esse método até hoje né que por causa da pandemia também eu acho que as coisas começaram a ficar um pouco mais atribuladas no mundo todo aí teve um dia que até ela postou né uma imagem dela no segundo vídeo olhe escreveu eu me divertindo no trabalho que ela tava chorando e tal teve um dia que houve um acidente e ela achou que ela foi demitida e aí eu queria te perguntar o que que aconteceu nesse dia eu lembro um pouco desse dia foi um dia que nós duas a gente tinha um evento pra ir cada um um evento e eu acho que ela confundiu a data do evento que ela ia ir que ela foi tipo ah ela foi no dia 17 mas na foto do evento tava que era dia 18 e aí a Karen chegou a colocar essa atenção tipo ela respondeu ali a foto do evento tipo assim não é hoje é amanhã sabe até porque ela tava indo com o Uber da empresa enfim acho que você quis assim sinalizar que não era aquele dia que ela tava indo sim mas aí deixa eu contar eu errei a data também pra ela eu falei assim o evento é amanhã aí eu mandei a foto convite e aí ela não olhou a data e ela foi pela coisa do convite então não foi não foi culpa dela sabe foi mal entendido é foi mas a gente tava rindo disso é que na época hoje em dia a gente não faz mais isso mas na época a gente digo tipo todo mundo brincava muito com essa coisa de demitida você tá demitida nossa fez errado a demissão vem tipo a gente brincava com isso sabe hoje a gente depois de tudo que aconteceu a gente não brinca mais muito com isso mas na época todas nós falávamos muito isso em tom de brincadeira sempre e nesse dia eu acho que ela passou um nervoso porque além dela achar que a Karen tava muito brava com ela por ela ter errado o dia do evento acho que aconteceu um acidente um negócio assim com o Uber que eu lembro dela ter contado que ela passou muito nervosa porque ela tava no Uber indo pro evento eu acho e aí o Uber bateu no carro da mulher da frente não sei não lembro direito o que aconteceu detalhes desse acidente mas eu lembro que ela ficou bem nervosa e aí ela chegou a falar no grupo ou no privado não lembro também o que tava acontecendo desse acidente e tudo mais e aí ela teve uma crise de pânico causada pelo pelo acidente e aí ela foi no hospital eu lembro que ela mas ela se machucou nesse acidente eu não entendi essa parte ela não se machucou eu acho que ela só tipo ficou nervosa pela situação entendeu ela tava num lugar tipo longe de casa indo pra um evento que na verdade tava o dia errado então ela achou que ia ter algum problema no trabalho e aí ela achou que ela ia ser demitida e aí eu acho que juntou com o estresse desse tal acidente e aí ela acabou tendo uma crise de pânico eu acho de ansiedade enfim e aí ela disse tinha comunicado pra gente que ela tinha ido pro hospital pra tomar remédio na veia não sei que remédio que é que eu não entendo nada e aí ela pegou e mandou essa foto que ela tava assim bem sensibilizada eu acho que por causa de tudo por causa do remédio enfim ela mandou essa foto e aí depois eu falei com ela no privado eu conversei com ela se acalma tá tudo bem era uma brincadeira eu não tinha entendido que pra tipo eu pedi desculpa realmente sabe porque a gente brincava com isso todos os dias praticamente todo dia a gente falava tá demitida tá demitida só que naquele momento ela levou a sério então eu pedi desculpa por isso e eu falei que eu não ia mais usar esse tipo de brincadeira com ela e aí foi eu parei mesmo depois disso eu nunca mais usei porque eu entendi que fragilizou ela de certa forma e eu não queria fazer isso de novo mas ela mesma fala no print que vocês estão vendo aí que ela dá confusão tem a conversa dos ubers do que que aconteceu porque que ela ficou nervosa e aí aconteceu aquela foto que ela expôs mas aquilo não era frequente do trabalho não era frequência do trabalho ela não tava assim todo dia no trabalho se divertindo enquanto chorava sabe não inclusive quando ela mandou essa foto quando roubou tudo isso ela comunicou que ela estava no hospital e que ela estava tomando remédio por conta do estresse do acidente é então foi o que foi comunicado pra gente que ela tinha tido uma crise por causa do que rolou ali no uber e enfim é foi isso que ela falou pra mim também mas eu até entendi que essa foto talvez eu tenha entendido errado também né mas eu até entendi que essa foto é meio que uma brincadeirinha meio ácida sabe assim quando tipo você acontece dá um monte de coisa errada eu tô sentindo no trabalho e daí você tá se divertindo no trabalho e tipo chorando porque ela tem um humor assim eu também tenho né mas ela tem um humor assim mais ácido e tal eu não tinha entendido também isso eu entendi tudo como uma grande brincadeira sabe no grupo e tal mas é isso também né eu acho que quando a gente tá passando por uma situação de muito estresse de muita ansiedade a gente lê as coisas como entonação de um jeito assim que às vezes não é a realidade né acho que pode ter sido o caso também sim é porque a gente tava realmente brincando rindo zoando é porque era uma brincadeira que talvez as pessoas não entendam direito mas na época a gente realmente usava muito isso ela mesma tipo se eu ah esqueci de fazer um insert de produto tal falando isso no grupo ela falava tipo assim Karen demite a Ana tá demitida sabe era uma coisa tipo muito recorrente a gente realmente zoava muito com isso então acho que talvez você não ia imaginar que ela ia levar pra um sentido tipo de realmente meu Deus ela tá me demitindo porque eu errei um dia que inclusive foi um mal entendido que você também ensinou o dia errado enfim é tanto que essa brincadeira do demitida é bem frequente e a gente tem uma outra brincadeira que é muito que eu acusou a Karen que a gente fica falando de uma Karen Zay quando eu fiz uma coisa completamente errada no trabalho pra não prestar atenção falou ai Karen Zay é o mesmo sentido assim né eu acho que talvez ali rolou um não entendimento das coisas ela realmente leu com a entonação errada mas não tinha problema nenhum mesmo porque a parte do erro foi meu que eu falei pra ela né enfim e aí assim depois de diversos assim diversas coisas que aconteceram né incluso isso o que que motivou a conversa no dia do desligamento dela nesse dia eu lembro que né eu já não morava lá fazia um tempo mas eu lembro que você tinha comentado comigo que tava assim eu acho porque assim quando a gente divide apartamento uma coisa que talvez as pessoas não sabem é que eu sou extremamente chata e eu sou chata com todo mundo eu era chata infelizmente até com a Karen desculpa amiga mas eu sou muito no olho da organização então eu coloco assim uma aura de organização no negócio que meio que dava certo mas como a Karen é mais de boa mais amiga mais da zoeira eu acho que começou a ficar muito bagunçada as coisas assim tipo ai esse negócio de nunca foi um problema comer num ambiente de trabalho comer e beber coisa em cima de computador e tal nunca foi um problema mas o mínimo que a Karen pedia era tipo ai depois as coisas que você usou coloca dentro da lava-louça sabe não tinha nem que lavar era só por dentro da lava-louça por dentro da lava-louça tipo ai pedia um delivery come o delivery joga o lixo do delivery depois o lixo assim meio que pedia pra organizar as coisas e isso não tava assim do feito né assim lembro que você tinha comentado comigo que tava ficando bem bagunçado assim o espaço de trabalho e que era pra conversar com elas daí geralmente como eu acho que essa coisa de mandar mensagem as vezes se a pessoa tá no mal dia você pode ler a mensagem com um tom de voz que parece que tá levando uma mega problema que você não tá quando eu tinha que conversar alguma coisa assim com elas ou eu ia pessoalmente né lá no apartamento ou assim quando não era uma conversa tipo essa conversa era uma conversa rápida uma conversa assim um detalhe só né eu fiz uma call com elas né não lembro se foi pelo whatsapp ou se foi pelo google e conversei um pouco sobre isso sabe sobre a gente conversa sobre coisas que tinha pra fazer na semana e de prazos de entrega de briefing de algumas coisas que a gente sempre conversava e daí eu também falei sobre isso falei sobre a organização falei que era muito importante assim tentar manter o espaço de trabalho organizado que também era uma coisa boa pra elas né mas também pra você como você morava no apartamento era fundamental e olha sinceramente eu achei eu não achei que aquela conversa tinha sido uma conversa problemática assim de forma alguma porque ela super entendeu quando a gente fez a call ela falou que ia se atentar mais a isso sim a Ana também a gente já tinha tido conversas bem mais sérias antes assim até um pouco tempo antes teve uma coisa que aconteceu foi bem chata na verdade que teve um evento pra assistir a CXP a Comic Con vieram perguntar e daí que eu fiquei sabendo que tinham sido aceitos esses ingressos e daí toda a história fez sentido né e eu lembro que a gente teve essa conversa mas o resultado dessa conversa assim meio que ai ficou tudo bem eu lembro que a nossa antiga colega de trabalho ainda jogou a culpa na Ana também falou que a Ana meio que ai não tinha sido contra a manifestação dela de fazer isso então ela achou que ai tudo bem fez foi mas eu lembro que a gente tava muito na vibe de ter a paciência e que ai talvez essa pessoa nunca trabalhou com internet essa pessoa não sabe como funciona isso essa pessoa não sabe como funciona o relacionamento com as marcas então a gente meio que passou um plano ali e eu lembro que essa pessoa nem ficou assim super abalada sabe depois dessa conversa eu até pensei que nossa talvez fosse mudar um pouco sabe a forma como as coisas estavam acontecendo não tão legais no trabalho mas eu acho que essa questão da CXP não significou tanto pra essa antiga colega de trabalho como não significou pra gente mas enfim daí passou quando a gente conversou sobre essa questão de tomar conta assim do espaço de trabalho ser mais zeloso e tal também tinha ficado tudo bem na conversa né Ana a gente desligou a conversa super de boa né tinha você falou coisas tipo que faziam total sentido né realmente é melhor pra gente pra gente trabalhar com tudo organizado e porque a Karen morava lá então tipo não tem como a gente deixar tudo desorganizado né tipo ai sabe quando você come na mesa aí cai uma sujeira ali dá uma limpada né porque depois quem vai ficar ali a gente ia só assim ficava umas horas mas quem vai ficar ali na sujeira vai ser a Karen eu lembro até que teve um episódio um pouco tempo antes que o lixinho do banheiro tava muito com muita muito papel e aí o Chewbacca pegou um papel sujo e aí foi comer em cima da cama pela casa óbvio que a Karen vai ficar incomodada né tipo assim gente por favor tipo é o lixinho de vocês se tá muito muito cheio e ainda falta muitos dias pra moça vir trocar tudo dá uma trocada tem um saquinho aqui é só deixar ali na lavanderia que depois eu ponho no lixo enfim esse banheiro era só de uso delas era um banheiro nosso é sim então fazia sentido né porque a gente tinha que zelar mesmo pelo pelo ambiente de trabalho e eu lembro dessa cal que a gente conversou sobre essas coisas e você explicou tudo pra gente etc é claro que quando tem uma cal assim que você faz essas observações você fica tipo bolado tipo poxa né vacilei é não que tenha sido uma bronca mas você pensa poxa vacilei no trabalho né vou vou melhorar então esse tipo de coisa eu não sei né mas eu tenho a sensação que se falassem comigo seria a mesma coisa que eu me senti tipo putz minha mãe brigou comigo que não é uma parada tipo séria tipo nossa você teve um erro grave no seu trabalho mas é uma parada meio que de conduta né então assim não foi um erro grave mas foram umas observações que a gente precisava melhorar e tá tudo bem tem que fazer essas observações mesmo mas é a gente fica meio bolado assim né putz vacilei mas pelo menos pra mim foi muito assim a vibe tudo bem amiga fica tranquila a gente vai prestar atenção a gente vai ter mais cuidado e é isso vida que segue depois da cal tipo comecei a trabalhar e sei lá vida que segue mesmo assim foi uma coisa que me marcou e que me deixou assim assim incomodada sabe como assim ela tá pedindo pra gente limpar as coisas foi só isso eu lembro que ficou tudo bem e daí passou umas três horas daí do nada não estava mais tudo bem essa hora a Ana que tem que contar porque eu não estava em casa e eu não tinha participado da call e que a empresa encheu tudo foi a Ana não e eu lembro até que a Elo até me mandou quando tudo começou a não ficar bem a Elo me mandou mensagem amiga assim a cal que a gente fez foi tudo bem eu falei alguma coisa tipo eu fui grossa eu fiz alguma coisa assim o que que você sentiu né eu até falei pra ela não tá tudo bem pra mim tá tudo certo vida que sai que foi algumas observações apenas mas eu acho que pra pra aquela nossa colega de trabalho na época não tava tudo bem eu acho porque esse foi o dia que ela foi embora né e eu lembro que depois da call ela ficou incomodada eu não sei exatamente o que se passava na cabeça dela porque ela não me comunicou tipo a gente conversava bastante mas ela não me comunicou naquela hora eu não sei se ela tava começando a ter alguma crise de ansiedade não sei mas ela começou a chorar muito na mesa dela ficou realmente assim visivelmente muito fragilizada e ela tava assim eu acho que ela ficou incomodada mesmo com com essa essa conversa de que a gente precisava limpar sabe entre aspas assim limpar o escritório limpar onde a gente come limpar o banheiro que na verdade era só realmente fazer o mínimo né ser não deixaram não colocar para o chão não era limpar não era limpar era só fazer o mínimo é tirar só o farelo da mesa jogar a embalagem dos pedidos fora e não deixar a lixeira transbordar era isso o pior de tudo gente assim é que agora abrindo o coração mesmo se vocês soubessem eu me arrependo de ter falado sobre isso só que ao mesmo tempo é muito errado eu me arrepender de ter falado sobre isso porque era uma coisa mínima de convivência sabe eu tenho certeza que eu tive muito cuidado da forma como eu conversei porque eu sei que é uma coisa que não é a coisa mais legal do mundo de ouvir mas não pela tarefa em si as pessoas não gostam saber que elas erraram sobre coisas assim enfim pelo que a nossa antiga colega de trabalho me falou depois dessa call ela ficou pensando sobre muitas coisas e ela conversou sobre a mãe dela não sei se foi mensagem ou se ela ligou que eu não estava lá né então mas aí parece que a mãe dela meio que incentivou ela né a ir embora eu acho sinceramente que o que ela estava sentindo ali no momento eu acho que foi pelo incômodo que ela ficou depois dessa call mas eu acho que foi assim uma junção de tudo porque de tudo que estava acontecendo antes do fato da Comic Con que não podia ter ido e ela aceitou o convite mesmo assim sem entregar stories nem nada enfim sobre esse erro que foi sinalizado pra ela sobre sobre essa conversa da convivência ali das coisas de você deixar tudo organizadinho eu lembro também que não fazia muito tempo que vocês eu até estava junto nesse momento que a gente a gente tinha assinado um contrato de como fala um aditivo né um aditivo porque a gente entrou no mesmo dia né então o nosso contrato assim primeiro assim ele tinha acabado juntos então a gente assinou juntas esse aditivo e eu lembro que a Elô sinalizou pra ela que as coisas não estavam indo bem né assim que as tarefas que ela estava entregando não estavam dando certo a Karen não estava tendo muito retorno porque as coisas entravam muito atrasadas tinha um dia que não entrava nada de conteúdo você falou que a Karen sempre fala quando alguma tarefa não está dando certo aqui entre a gente que outra coisa você gostaria de fazer essa opção assim de tipo o que mais você gostaria assim de fazer vamos mudar o que você faz pra gente conseguir continuar juntas eu lembro que você falou a gente gosta muito de você a Karen gosta muito de você então a gente quer manter você mas essas tarefas não estão dando certo então pensa em alguma coisa que você gostaria de fazer alguma outra tarefa que ia te fazer mais feliz algo algo que você acha que a Karen ia gostar também que você fizesse enfim algo que faria diferença para o nosso conteúdo que a gente fazia e aí eu acho que era um período de mais um mês eu acho que ela já estava incomodada com muitas dessas últimas conversas sabe eu lembro que inclusive depois dessa conversa assim de tipo ver o que você gostaria de fazer eu acho que ela também ficou meio perdida porque eu acho que ela não sabia o que ela gostaria de fazer lá assim sabe eu acho que ela não conseguiu pensar em uma outra coisa que ia fazer diferença ali para a Karen e também algo que ela ia gostar de fazer eu lembro que ela tentou começar a fazer as thumbs mas também não estava dando certo enfim aí eu lembro que ela começou realmente a chorar assim na mesa dela aí ela ela estava tipo na dela eu não quis interferir ela ligou para a mãe dela eu não sei se a mãe dela que instruiu que ela saísse depois dessa cal né das coisas de organização do trabalho ou se foi ela que falou mãe eu quero sair o que eu faço porque eu acho que a mãe dela é advogada né então eu acho que ela foi pedir meio que um conselho uma ajuda assim para a mãe dela aí depois que ela desligou com a mãe dela ela começou a arrumar as coisas dela aí eu entendi que ela estava indo embora eu falei com ela tipo o que aconteceu daí ela falou assim ah eu não quero mais eu não quero mais ficar aqui eu quero ir embora agora não sei o que eu falei tudo bem aí ela começou a arrumar as coisas dela ela levava bastante coisa de tipo escritório assim caneta essas coisas assim começou a guardar todas as coisas que ficavam no escritório na bolsa dela e tudo mais e aí teve o episódio que eu presenciei dela pegar algumas coisas do armário de recebidos o que acontece a gente ganhava muita coisa naquela época a Karen realmente ganhava muito recebido era todo dia muita coisa e tinha algumas coisas que a Karen não ia ficar e quando a gente começou a trabalhar lá todas essas coisas que chegavam a Karen já falava tipo acho que isso eu não vou usar a gente já podia levar pra casa na hora no mesmo dia no mesmo instante a gente já levava o que a gente fosse querer assim a gente já levava mas depois de umas semanas a Karen falou pra gente assim vamos fazer o seguinte tudo que chegar e que eu colocar nessa caixa que é a caixa de possível doação possíveis coisas que eu não vou ficar a gente espera um pouquinho a gente espera uma semana a gente faz a cada uma semana ou a cada 15 dias era toda sexta-feira era toda sexta-feira a gente senta e aí eu revejo as coisas que eu coloquei ali pra eu dar tipo a certeza não isso aqui vocês podem levar eu não vou realmente usar porque eu lembro que chegou a acontecer de tipo você colocar na doação alguma tipo maquiagem que você achou que você já tinha aí tipo a gente levou e aí depois você quis você lembrou que você ia querer usar e aí tipo já não tava mais lá então pra não acontecer mais isso ela falou vamos sentar toda sexta-feira e aí eu olho tudo de novo que chegou e fala não realmente eu não vou usar isso podem levar então a gente começou a ter que esperar esse momento da Karen dar a certeza que ela não ia usar pra gente poder levar as coisas e isso não tinha acontecido naquela semana então eu acho que ela não deveria realmente ter levado aquelas coisas assim antes de perguntar lembro até que ela levou as coisas que eu lembro mesmo com certeza era um lêner e na época a gente brigava muito quando chegava com o de papelaria porque as duas gostavam muito eu lembro até que ela chegou a perguntar pra mim antes de colocar na bolsa você vai usar esse aqui? e eu fiquei tipo não tipo a Karen não tinha nem falado ainda que podia pegar sabe então não aí eu coloco na bolsa dela e a outra coisa que eu lembro também que ela levou foi uma caixinha de som que tinha chego fazia pouco tempo também essas foram as coisas que eu realmente lembro porque eu vi com os meus próprios olhos mas eu não sei se ela levou outras coisas também tipo maquiagem enfim e aí a outra coisa que eu acho que foi a mais importante que ela levou e que eu vi também foi esse aditivo que a gente tinha assinado uns dias antes porque ali na mesa dela de trabalho em uma das gavetas pequenas assim era a gaveta onde a Ká costumava com é aguardar tipo contrato documento uns papéis assim e era onde tinha guardado esses aditivos que a gente tinha assinado uns dias antes né e eu lembro que ela abriu a gaveta e ela pegou o aditivo e ela colocou na bolsa eu vi isso também mas eu não tinha certeza que era o aditivo sabe eu não vi o que tava escrito num papel depois que ela foi embora enfim chamou o Uber foi embora aí a Karen chegou um tempo depois porque a Karen não tava em casa esse dia ela passou o dia fora desde que a gente chegou de manhãzinha ela já não tava e ela chegou tipo de tarde um pouco tempo antes de eu ir embora daí eu falei pra ela acho que ela não tinha sido avisada ainda ela não sabia ainda eu falei pra ela Ká ela foi embora eu acho que tipo foi embora de vez mesmo e aí enfim contei pra ela o que tinha rolado o que tinha acontecido e aí a Ká foi e ela viu que o que tinha sido levado era o aditivo né que eu acho que foi quando você ficou mais chateada mesmo porque assim a maquiagem essas coisas a gente recebe muito tanto é que eu lembro que na semana seguinte chegou umas três caixinhas de som mas tipo o aditivo eu acho que foi o que mais magoou né porque é um contrato assim da sua empresa enfim e foi isso basicamente esse é o resumo do dia que ela foi embora é eu até tinha avisado a Ká quando ela chegou assim eu não sabia que ela tinha levado coisas né mas eu lembro que quando ela começou até essa movimentação e tal é eu acho que ela me mandou mensagem mas você também me mandou mensagem falando que as coisas não estavam legais e daí eu liguei pra ela né pra saber como ela tava o que tava acontecendo e naquele momento ela me falou assim que que tava indo embora que não tava dando certo que ela tava me sentindo muito mal e que ela tava com muita ansiedade e que ela precisava pedir um tempo pra ela enfim mas foi uma conversa tranquila sabe tanto que sinceramente naquele momento eu nem tinha certeza se ela ia embora pra sempre porque a gente sabia que ela tinha né tava passando lógico que eu nunca vou abrir nada da vida pessoal dela assim que a gente sabe em nenhum lugar da internet mas ela tava passando por um momento da vida pessoal dela bem atribulado ali assim então eu achei que ela tava só muito ansiosa sabe mas daí depois quando a gente né quando você comentou com a gente quando a Karen chegou que tinha faltado coisas daí eu já comecei a não sei perceber a coisa com outros olhos o mais doido pra mim dela ter levado esse aditivo é que não fazia na verdade talvez seria até pior pra ela porque assim o aditivo que a gente tinha que vocês tinham assinado era um aditivo formulado pela nossa antiga advogada que assim se vocês quisessem sair do trabalho vocês podiam sair do trabalho a qualquer momento assim vocês não precisavam nem fazer assim tipo não avisa o prédio né porque era um contrato MEI na época mas assim vocês não precisavam fazer nada sabe vocês falavam ai não quero mais trabalhar com vocês a partir de amanhã e pronto sabe não tinha nenhuma multa não tinha nada que tinha que fazer já em compensação se a gente eventualmente falasse ai não quero a gente não vai mais continuar com a prestação do serviço de vocês a gente acha que não faz mais sentido trabalhar junto a gente tinha que pagar todo o resto do pedido do aditivo sabe e ainda tinha tipo vários outros benefícios que a gente dava justamente porque pra passar uma segurança né pra pessoa que fazia sentido ela investir né o tempo e energia ali aprendendo as tarefas com a cara então assim se ela tivesse assim no fim a gente procurou ela depois não sei se você ficou sabendo Ana mas depois a gente conversando com ela tudo isso acho até que tem áudio disso a gente ainda falou pra ela não assina de novo esse aditivo vem conversar com a gente que a gente paga né acho que o valor de três meses mais pra você é assim como se você não tivesse levado esse aditivo embora como se nada tivesse acontecido que era o certo né era melhor ela ter falado do que simplesmente ter levado isso embora que ela realmente falou depois que deu uma louca nela né e no momento de aditivo no momento de ansiedade ela precisa com o aditivo também acho que tem áudio disso Oi cá fica tranquila eu não quero arranjar briga nem nada eu gosto muito muito de vocês de verdade mesmo eu só tô saindo porque realmente eu tô ficando muito ansiosa eu sinto que você não tá gostando do meu trabalho eu não quero te prender só por causa da minha pessoa que nem a Eloisa falou que você gosta muito de mim também e realmente eu fiquei mal eu tenho crise de ansiedade você também tem você entende e assim na hora eu peguei o papel e rasguei só que fica tranquila eu não vou fazer nada o contrato nosso mesmo valia até 17 de outubro então acabou eu saí tá tranquilo eu só preciso ver aqui porque a minha mãe é advogada e ela que me ajuda nessas questões eu só preciso ver esses dois meses que eu emiti nota pra você como que eu vou fazer pra declarar mas eu vou sempre conversar com você sobre esse assunto vou falar com você tudo a gente vai resolver isso juntas pra não prejudicar nem eu e nem você tá bom fica tranquila de verdade na minha parte você pode ficar tranquila eu não sou o tipo de pessoa de querer prejudicar ninguém ainda mais que nesses meses com você eu aprendi muita coisa mesmo que eu vou levar pra vida toda e eu quero só o melhor pra todo mundo pra todas nós eu quero que todo mundo cresça todo mundo seja muito feliz tá bom ai cá e só pra complementar a mensagem que eu mandei ali em cima eu tô falando de verdade mesmo de coração eu adoro você adoro a Elo adoro a Aninha tipo pra mim vocês são pessoas que são importantes na minha vida vão continuar sendo só que realmente eu agradeço muito essa oportunidade que você me deu você sabia que eu não era da área você sabia que eu não ia saber nada eu me esforcei bastante eu tentei aprender a editar eu tentei aprender a mexer no photoshop as vezes eu não alcancei as expectativas que você tava tendo mas eu espero que tudo vai dar certo tanto pra mim quanto pra você as coisas vão dar certo a gente tem que ser muito otimista na vida porque senão a gente não tem nada se a gente fica com pensamentos negativos e eu tô aqui ainda à disposição sua de verdade se você precisar de alguma coisa assim eu vou te ajudar isso não é um adeus nem nada eu gosto muito da sua pessoa e gosto da Elo gosto da Aninha nada mudou só que eu tô tendo muita crise e a minha saúde mental ela já tá bem afetada não por causa sua nem por causa do trabalho mas eu já sou mais frágil eu tô tentando fazer tratamento há anos melhorar isso mas realmente eu fiquei muito mal com as coisas do trabalho e somando tudo vendo que não é o que você espera tudo mais acaba tipo vendo que o pezinho tá bem maior pra essa questão de eu sair então eu quero que isso fique bem claro eu gosto muito de vocês e tô aqui pro que precisar a gente vai fazer tudo funcionar tudo dar certo e eu quero o melhor pra todo mundo pra você pra Elo pra Ana que são pessoas maravilhosas e a gente só tem acolher coisas muito boas nessa vida tá bom e vamos resolver isso direitinho juntas também tá bom fica tranquila eu não sou você me conhece há pouco tempo mas eu sei que na sua posição assim de lidar com várias pessoas talvez você não tenha confiança mas eu não desejo mal pras pessoas e nem quero prejudicar ninguém de verdade tá e é isso aí então eu não tô brava não eu acho que você tem que fazer o que é melhor pra sua saúde mental eu não tava feliz realmente mas eu também não queria te mandar embora porque eu achei que você precisava continuar trabalhando e que você tinha seus sonhos seus objetivos então a gente tava tentando segurar tentando achar outras tarefas pra você super entendo acho realmente você tem que fazer o melhor pra você entendo que a nossa saúde mental é uma das coisas mais importantes então super entendo não tô brava nem nada mas eu realmente a gente realmente precisa acertar isso desse documento que sumiu porque eu entendo que você deve ter pensado ah ficou desesperada queria ajeitar as coisas na hora só que eu sou uma empresa sabe e aí eu coloquei o meu nome num documento você também assinou e ele é um documento que já existiu e aí você fala ai eu joguei fora rasguei mas tipo assim ele já foi assinado sabe e por mais que a gente possa lidar com isso de uma maneira sussa e fingir que ele nunca existiu eu nunca vou conseguir dormir tranquila sabe então eu realmente queria te pedir que você viesse aqui um dia pra gente assinar esse documento de novo e assinar então um contrato um novo contrato rescindindo esse contrato anterior pra que eu possa ficar tranquila não tem multa não tem nada não tem problema nenhum você pode sair a hora que você quiser mas eu realmente gostaria que fosse feito desse jeito pra gente fazer tudo 100% correto pra depois não haver problema nenhum conversa com a sua mãe eu tenho certeza que ela também vai querer fazer as coisas do jeito certo não tem consequência nenhuma tá eu só estou realmente pedindo se você pode vir assinar esse contrato que você rasgou e aí depois é rescisando esse contrato pra conseguir a gente deixar tudo 100% certinho tudo bem? mas enfim não era um documento eu fiquei chateada mas porque eu fiquei cara a pessoa tudo bem que ela tá num momento de ansiedade e ela não tá bem mas ela teve todo um plano ali não muito legal sabe na hora de sair sendo que ela poderia ter só conversado com a gente ou então ido embora e conversado com a gente um semana depois quando ela estivesse calma enfim achei que tinham formas bem mais legais de fazer isso mas mesmo quando eu liguei pra ela tava meio que tudo bem assim ela não tava brava com a gente sabe ela falou realmente que não tava legal e que não fazia sentido pra ela porque ela tava num momento de muita ansiedade que era melhor ela cuidar dela né e daí lógico que eu concordei é sempre melhor pra gente cuidar da gente sim eu também estaria tudo bem né tipo mas não esteve porque ela não quis fazer nenhum tipo de acordo ela ficou muito brava com o que aconteceu com eu ter falado dos itens que ela levou que tinha até alguns algumas maquiagens que eram de publi então tipo precisava disso de volta Karen eu tô falando pra você que eu tô tentando resolver tudo da melhor forma possível sem me prejudicar e sem prejudicar você e você dá uma dessa meu eu tô muito decepcionada tanto com o trabalho que eu tive aí o jeito que você me tratou todos esses meses e agora principalmente eu não esperava isso da sua pessoa eu tô chocada com o que você fez eu quero saber quais são os itens que a sua advogada tá falando que estão em minha posse e eu quero deixar bem claro Karen a situação eu quero resolver sem problema nenhum só que se vocês ficarem insistindo nessa enrolação que vocês estão querendo eu posso te processar e eu ganho eu não quero chegar nesse ponto só que se vocês não me deixarem em paz eu vou agir de acordo com a lei aí sim a gente vai ver quem que tá certa na situação olha eu não resolvo mais nada com você tudo que você quiser resolver você pode ir pra sua advogada vir falar com a minha é não era verdade era um fóreo específico que tava com ela que ela queria testar então mesmo com coisas que não eram pra dar pra vocês se vocês quisessem testar vocês pudiam levar pra testar a gente tinha essa liberdade de tipo fóreo por exemplo que tipo é uma coisa cara não tem dinheiro e a Karen tinha vários modelos que na época ela fazia bastante trabalho pra eles então a gente podia levar um pra casa pra ficar usando e tal quando ela precisasse a gente levava de volta e tal então a gente sempre tinha muita coisa e eu lembro que era uma época que a gente tinha que entregar um vídeo explicando a diferença entre todos os fóreos e aí chegou uma hora que a gente não tinha mais vários fóreos porque estavam com ela mas enfim a gente deu um jeito mesmo depois de tudo isso eu acho que em nenhum momento a gente agiu de má fé com ela sabe mas assim até ano passado eu achei que tava tudo bem mesmo depois do processo tanto que a mãe dela me procurou pedindo ajuda pra ver umas coisas na Caixa Econômica Federal ela tava com uma diferença de nome de casada de nome de solteira umas coisas que tinham que ajustar que assim até a contadora falou olha isso não é uma coisa que cabe a vocês vocês não são obrigados a ajustar isso mas eu fiquei que a gente já paga a contadora sabe todo mês por que que vai colocar um empecilho pra menina complicar a vida dela pra fazer o negócio que ela quer mesmo assim eu ainda fui resolvi isso na Caixa Econômica comentei com você ainda né cara que a gente tava resolvendo isso pra ela e acho que depois desse negócio da Caixa Econômica não deve ter dado nem um mês depois começou assim toda a polêmica ela fez a live então assim realmente eu não entendo o que acontece assim falando por mim agora como eu me sinto eu fiquei chocada eu que tipo trabalhei com ela desde que a gente entrou no mesmo dia a gente trabalhou todos os dias juntas eu fiquei chocada por todas as coisas na verdade que aconteceram desde que ela saiu não só o vídeo sabe mas até quando tipo ela entrou com o processo tudo eu fiquei muito assim tipo meu Deus por que tá acontecendo isso porque tipo era pra ter sido uma coisa muito simples sabe tipo se ela só era só questão de tipo reassinar o aditivo e depois o outro cortando o aditivo sabe eu não sei se ela ficou com medo de que tipo ah eu quero sair agora mas por conta desse contrato eu vou ter que ficar mais três meses trabalhando sendo que eu não quero sendo que tipo assim a Karen ela prega muita coisa de tipo se você não tá feliz tá tudo bem pode ir sabe tanto é que todas as pessoas que trabalharam junto comigo depois disso se elas não estavam mais felizes elas só saíram sabe eu acho que as coisas poderiam ter sido muito mais simples e não foram então eu fiquei chocada por tudo que aconteceu desde que ela saiu e inclusive por causa dos vídeos porque honestamente eu assistindo o vídeo aquilo não fazia sentido com a realidade que a gente tinha trabalhando entendeu por isso que eu fiquei chocada assim chateada e o dia a dia de trabalho era muito divertido tanto é que ela sempre sempre se mostrou que tipo às vezes ela preferia ir trabalhar do que ficar em casa se tinha dia que por exemplo a Karen falava que tudo bem ficar em casa ela ia às vezes porque ah porque eu vou me distrair com vocês porque enfim realmente era muito divertido e tipo a Karen sempre ajudou muito a gente pra além do trabalho sabe e ela faz isso comigo até hoje tipo sempre que eu tenho um problema até tipo na minha vida pessoal ela não é obrigada mas ela me ajuda tipo em simplesmente tudo fora as pessoas que são completamente loucas assim tipo hoje uma amiga minha que eu também faço comercial me mandou mensagem falando que tinha uma pessoa tipo insistindo muito pra falar comigo na DM dela porque eu não tava vendo a DM dessa pessoa e realmente foi difícil de achar a DM dessa pessoa e essa pessoa tava ameaçando que se a gente falasse qualquer coisa sobre o caso dessa ex-colegas de trabalho de novo ele ia encontrar a Ana no metrô eu recebi a Ana no metrô sempre porque gente eu recebi eu recebi essa ameaça foi quando eu postei foto ontem à noite essa pessoa ficou comentando a minha foto e aí eu fui abrir a DM e tinha solicitação de DM com ameaça mesmo falando tipo do bairro onde ele sabe que você mora e que eu venho trabalhar e aí tipo eu só bloqueei e tal porque eu pensei enfim fiquei com medo mas tem muitas mensagens assim tem muitas mensagens falando que queriam que eu morresse simplesmente porque em algum momento da live dessa ex-funcionária ela falou que pegava delivery pra mim na portaria sendo que isso só acontecia se eu tava com alguma call com o cliente daí a pessoa quer que eu morra por causa disso então enfim espero realmente que as pessoas repitam mais agora eu vou colocar as últimas partes da história né porque a gente fez uma timeline bem feita tipo assim cara se é pra falar vamos falar tudo então eu vou continuar contando e eu agradeço muito a participação de vocês muito obrigada meninas por me ajudar de nada sei que no fim a gente falou muita coisa a gente respondeu muito mais coisa do que você perguntou de fato pra gente mas é porque é muito tempo vendo as pessoas falando sobre isso e coisas que as pessoas não sabem é que a gente tem tanto pra falar que a gente fica querendo né falar tipo a gente precisa falar como vocês viram tava tudo na paz e amor vamos terminar muito bem até o momento que eu citei os itens que foram subtraídos da minha casa ela não colaborou e por orientação da minha advogada eu fiz um BO contando tipo o que ela tinha levado mais ou menos eu tava muito nervosa eu tremia tipo não conseguia nem lembrar o que que tinha o que que ela tinha levado de tanto que eu tremia é mas eu coloquei o que a minha advogada tinha mandado eu colocar alguns dos nomes dos itens que eu lembrava que ela tinha levado e o contrato também e aí a gente encaminhou pra ela um documento extrajudicial pedindo que esses itens fossem devolvidos provavelmente por orientação da advogada dela ela decidiu devolver alguns dos itens que ela tinha subtraído da minha casa que até constavam no BO e aí a juíza inclusive considerou esse documento de devolução como uma prova contra ela que ela mesma estava confessando ter levado itens da minha casa após o acontecido essa pessoa processou a minha empresa na vara trabalhista pra converter o vínculo dela de MEI pra CLT e o que a juíza deu super tipo com razão era mesmo tinha vínculo então a gente pagou tudo todos os devidos todas as multas tudo certinho só que junto ao processo de conversão de MEI pra trabalhista ela anexou outros processos de dano moral enfim eu vou disponibilizar o veredicto que é um documento público e vocês vão poder ver o que a juíza deferiu o que ela não deferiu mas eu já adianto pra vocês que a única coisa que a juíza reconheceu foi o vínculo trabalhista que todas as outras coisas eram alegações falsas e vale ressaltar que muito ao contrário do que ela diz ela não foi mal representada ela tinha a mãe dela que várias vezes em vários áudios em várias conversas ela afirmava ser advogada dela e que ia consultar a advogada dela e ela também foi representada por um advogado que tem canal aqui no youtube inclusive a gente jamais solicitou a ela que pagasse qualquer custo do processo ou qualquer coisa isso na verdade foi deferido pela juíza porque ela perdeu muitas partes do processo e só ganhou uma então ela teria que pagar os honorários dos meus advogados referente àquelas cláusulas que ela perdeu isso foi a ordem da juíza no processo dela ela também pediu justiça gratuita que é quando a pessoa não tem condição de pagar os custos dos advogados então ela tem que pagar menos e esse a juíza também deu isso pra ela então ela teve a justiça gratuita e ela não precisou pagar o valor integral e além disso tudo ela foi condenada pela juíza por litigância de má fé a litigância de má fé é quando uma pessoa vai lá pega um processo e ela se usa de um fato não verdadeiro quer dizer mentira pra conseguir alguma coisa então nesse caso aqui o juiz reconheceu que ela tava mentindo sobre a data de saída pra tentar conseguir alguma vantagem e embora todas as provas incluindo as provas que ela levou indicassem as datas certas ela continuava falando pra juíza que tinha trabalhado mais tempo mais tempo e mais tempo todas as outras acusações elas foram julgadas as improcedentes pelas provas e testemunhas que estavam ali foram provadas que não eram verdade foram analisados meses e meses de histórico conversa do whatsapp print e-mail tudo e mesmo assim a juíza não viu nada do que ela tava solicitando em todos esses prints históricos tudo que foi levado testemunha ela não conseguiu comprovar nenhum tipo de dano moral de dano trabalhista de assédio de nada ela só conseguiu comprovar que ela tinha um vínculo empregatício comigo nos últimos meses pra mim eu tive num impasse entre defender a saúde mental de uma pessoa que não me respeita de maneira nenhuma que não tem qualquer tipo de respeito com o meu trabalho ou então fazer um vídeo contando tudo e mostrando todas as provas o meu silêncio ele foi muito custoso pra mim minha saúde mental assim tá muito abalada a minha honra a minha empresa as pessoas que trabalham comigo a minha linha de maquiagem então eu não tive outra escolha porque essa pessoa não me deu outra escolha a não ser vir aqui e contar tudo pra vocês e assim pra encerrar esse vídeo eu vou repetir uma frase que eu já falei que todo mundo não tem nenhuma obrigação de gostar de mim mas ninguém pode mentir sobre coisas que eu fiz ou não fiz na internet e sair impune a partir de agora eu tô fazendo a escolha de tomar medidas cabíveis tipo cíveis e criminais contra qualquer pessoa que esteja mentindo sobre mim na internet essa é a minha escolha bom eu espero que esse vídeo ele encerre esse ciclo de mentiras infundadas que estão sendo faladas sobre mim eu espero que as pessoas envolvidas nesse processo que foram muitas não foi só eu todo mundo que trabalha comigo acabou sofrendo de alguma forma e ainda sofrem ameaças de morte ameaças de perseguição todos os dias eu espero que todas essas pessoas elas possam seguir em frente recuperar suas vidas voltarem a serem felizes de novo e eu espero que a partir de agora as pessoas entendam que o que é justo ou o que não é precisa ser discutido no tribunal da justiça e não no tribunal da internet beijos e amo vocês